Bala Ah, mas eu prefiro comprar porque eu perco tempo Ah, eu encho a mochila Na hora que eu tô tirando a bala lá Eu tiro a bala e tudo, dropo tudo Só bem que quando tá lá embaixo O scroll ele volta pra cima Tem, mas eu só pego quando eu tô indo E tá no começo, né, ô esperto Eu pego tudo desassado Eu encho a mochila na hora que eu tô tirando a bala lá Aí depois eu pego e Peguei uma parte de bala E dropo Só no começo Será que não dá pra vender blazer e mouser? Deixa eu mandar Divulgar E aí Meu Deus, até o final de semana ele falou que sai Sai o que? Vai em casa Ah, tá Tá Eu consegui, ó Nos dias que eu farmei 77 colete branco só Cara, ele formou 77 colete branco Nos 3 dias de VIP Ah, tá Sabe, vale duas Os caras da troca por duas Blank Cada um Duas o que? Duas AW Blank Quero não Eu não achei que era um vilão assim Só tomo uma bala com ele Você tá zica Cadê você? Obrigado, diga-me Armando? Não Não O que foi, o Xaren? Acabou o VIP já? Acabou, acabou Merda No dia que eu fui Eu não entendi não Por que acabou naquele dia de noite Mas tudo bem Que dia de noite? Hã? Que dia de noite? Ah, eu Eu Quanto que ele te deu de GCOs aí Que você viu? Entra no VIP aí Aperta F10 Para mim eu consegui Eu consegui Eu consegui 3 sabote Não, é muito caro É 20 mil 5 slots Alô Mas por que? Tem alguém fora do clan? Tem? Tem Eu vou Vocês vão fazer o que? Eu vou farmar, né? Hã? O que você tá? Não Não é 20 mil, zica? Ué, please enter Código Que você Você tá com 20 mil Como é que vocês up a conta? Clique em upgrade a conta e Faz o que? Tá com 20 mil em GC, sério Caralho Caralho O moleque é burro O moleque é burro, né? User joined your channel Bolotes Que falo Cês tão farmando, velho? Sos tarados Eu a mais, velho? É o bônus Tá tendo Óbvio que não Eu ganhei 30 mil Sim, cê ganhou 30 Cê botou 40, 20? Sim, botou 20 também Mandei o pavé de stream lá Vá abrir É, tá com muito, velho Eu vi agora É burro Se vocês fizerem Cês vai Porra, dá em conta Não Óbvio que forja É os caras, hein Aceita Tá aí pro grupo dele Se eu não farmar, eu sei lá Que eu falo Eu vou dormir Tá aí pro grupo, velho É PV Você? Isso mesmo? É PV? Assim com o grupo? Tô só dando a casa Olha, só eu do nosso Cara, esse carro andando Essa é a turbina do avião, velho Porra, bicho barulhendo Da boa Tem que trocar o carro Esse carro é uma merda Cara, só pega as AW M107 e VCS É isso Eu nem te vou falar É barato AW normal eu também pego É boa Tem carro aqui, cê não viu, cabaço? É barato Tför Oh, come on! Viu, ele aí? Ah, tem um braço, tem um braço aqui. Tá caindo? Pega aqui a mochila A mochila é essa aí Não aparece nada pra você aqui com esse personagem Ah, é esse personagem aí Eu vou comprar ele Eu sei qual que é, eu sei, não precisa trocar Eu sei, pode pegar Vamos embora Meu Deus, tem três caras lá na Aeroporto Olha o barulho desse carro Ah, não se liga Essa turbina de avião Para essa turbina de avião Tem três caras no aeroporto Eu tenho que correr 50 É um militar aí Esse aqui também é militar Qual é mais? Quatro lugar Não, mas esse aqui também não é militar Não, mas esse aqui também não é militar Não, 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 é um crash E aí Era eu Outro Marcos E aí 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 Eu só pego o Ah ocupa muito espaço a gente vai logo encher a mochila Uma algue aqui ó, pega sempre a algue ó, pega o chão. Aham. Falta 60? 55 mil. Vamos pegar uma skill lá de 200. O que é isso? Eu tenho uma espécie de atenção. Opa, como que vale uma alma? Opa, que saiu Opa, que saiu Opa, que saiu Quase de jimmy Opa, que saiu É uma diferença né, Aziz Ai, ai, que foi só que eu ia dar Você fica rabo da porra, hein Opa, que me fez com o TTC Quanto de money, seu dinheiro? Isso aí Opa, que saiu Opa, que saiu Opa, que saiu Por que não se dá para ir lá? Opa, que saiu Opa, que saiu Opa, que saiu Que dano Ai, eu vi aquele combate Devei lá agora Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vou te buscar Onde ping você tem? Ah, eu tenho 70 Vambora 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 O ADM disse que o melhor lugar de farmar é Crystal Lake Vambora 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 Aperto Vambora Ou Vambora Oh man, isso aqui é uma moschida. Eu te olho na frente. Eu te olho na frente. Eu te olho na frente. Não é nem consegui. Ah, não é bem. Não é bem. Esse carro é um lixo também Pô, meu Deus É o melhor aqui na frente, velho Pô, meu Deus 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 Agora eu não sei por que tem tanta locker aqui Tem tanta de loot Os aeroportos O aeroporto é grande, tá ligado Aqui você dá um tiro E enche de subir tomado Sim Aí você tá com a live aberta aí A gente voltou de cara aqui Você tá com a live aberta Tem 4 milhões de assistindo aí Só Só pouco hoje O que ele falou Ó legal Você é da Unimankin Ele é da Unimankin Ele é da Unimankin Você não tá interagindo com os viewers aí O bagulho é zica O bagulho é zica Você não interage com os viewers aí Esse zumbi é super zumbi é chato Não pode spawnar Você acha que ninguém tem Tanto de internet aí que você tem Eu não moro em São Paulo Vai falando O Gema Aqui setlocker Uma do lado da outra Tanto de neutro Isso aí Eu acho que temos Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Eu não aperto Eu aperto que eles já estão Ah não Ah, dá pra ver o site ali? Toda vez que você vai ver um vídeo, vai abrir fanfeite Você vai abrir fanfeite Lá, vai abrir fanfeite Pra ver escrito YouTube, aí você usa o Google Passou, que sabe uma carinha Nossa Senhora! Fala Descobriu o melhor galpão Fala Cristal Lake Onde fica mais um bíblio? Lá em cima Ah, tá mijado Quem falou? Falou o vídeo O cara falou O que? O que? Se você segurar assim a gente vai ver Ela vai 3 tiros retinhos Quando eu tava usando ela, tava errado Alguém atropelou com o carro É por isso Não, mas é por isso Tô dentro da árvore É sim É sim, Charlie Zumbi invisível só Só Não existe zumbi É só Não Ele te seguiu, pô Se você atropelar o zumbi com o carro E depois Não sei o que acontece Desde o primeiro arzinho que eu joguei na minha vida é assim Se atropelava o zumbi com o carro Aparecia um zumbi invisível Aham A outra Mota a outra Mota a outra O que que eu acho, né? Ou ele tá aí ainda? O cara que tava aqui? Eu joguei pouco, não rodava de... 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 O meu PC Ele tá aí, ô zico Tá matando os bichos aí E aí O que 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 é? É um... Uma Rony Badger, né? Eu esqueço que você não tô vendo Não... Nem premium mais não prêmio mais Amar que farmar pra morrer não... Não prêmio mais Euعi que farmar pra morrer não... Por que? Mas se quiser não é só eu Eu loguei no aeroporto velho, não tem como fazer Esse Madaba que tá aqui no drive aqui, ele faz isso também Ele fica matando o que? Ele vai morrer, ele vai morrer Ele quer matar? Pofoco, pode fazer rapidinho Pofoco, pode fazer rapidinho Posso a arca em cima? Chega ai User left your channel Eu não quero vir no aeroporto velho User left your channel User join your channel Turum, turum, turum Turum, turum Pofoco, cara, quer falar lá? User left your channel Com quem? Quem quer falar comigo? A fase do time Se fuder Não, tô de boa Eu não quero falar com ninguém Eu tô crashando quando eu deslogo velho Pau de asas pra esse zika velho Puta que o pariu, viu zika? Vamos gravar o boss pra ele aqui Eu sei que ele tá parado Não tem como matar o cara Ah, tá Aqui não vem de... Ah velho Transmissão ao vivo Quem faz o quê? O люблю do William Rodrigues O seu canal? Acho que não tá no canal Será que vai ficar? Nunca tentei o 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